E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que se vocês gostarem mesmo desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like E também pra você que for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra vocês que quiserem conversar comigo, ter uma interação a mais comigo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela Mas também eu criei um servidor no Discord, que o link vai estar aí na descrição, então entre lá E também é um servidor muito legal, em que você pode interagir comigo e com o pessoal que já tá lá no servidor E você pode conseguir níveis, sim, níveis por conversar no servidor Então não perca essa diversão, você pode tirar várias dúvidas comigo lá naquele servidor do Discord Então é isso galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um grande abraço e bora pro vídeo Ainda bem que eu tenho o Fox do meu lado, apesar dele encher o meu saco e tudo Ele foi capaz de combater a Mengo Olha o que eu tô falando, eu tô ficando cada vez mais doido Ai, ele foi capaz de combater a Circus Baby E ainda bem né, foi justo na hora Por causa que eu pensava que ela era invencível Porque uma animatronic daquela falando um monte de coisa esperta daquele jeito Parecia que ela ia ser forte, sei lá o que Mas eu acho que a ferramenta mais forte dela É a inteligência dela Parece que ela é muito esperta pra ser uma animatronic Eu acho que ela é mais esperta que o Golden Freddy E sem falar que o Golden Freddy, mesmo com aquela inteligência toda, ele foi de base Ai, só de pensar nisso eu já fico triste Tá, 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 tá speed, tá speed Foco, foco no trabalho, foco no trabalho Ontem eu esqueci, mas hoje eu não vou esquecer Hoje eu vou pedir um aumento para o meu chefe É isso aí Lá vai Um, dois, três e... Chefinho! Chefinho! Se não pudesse ser assim Só metade do que disse de mim Qualquer coisa poderia fazer Até aprender a amar Ai! Desde quando você tá aí? Ué, eu tô aqui desde quando você aprendeu a amar Vou embora mais cedo só por causa disso O quê? Peraí, peraí Tira Ah, tá Mas... Por que você tava cantando aí no palco? Ah, eu tava sozinho A pixaria fechou mais cedo hoje Porque as crianças As crianças decidiram dormir mais cedo Não sei por quê Tava tendo uma festa aqui tão bacana Tava todo mundo alegre e tudo mais Só que no meio do nada Todas as crianças decidiram ficar cansadas Aí os pais foram embora mais cedo Não apareceu mais ninguém Aí eu fiquei sozinha aqui E decidi tocar um pouco de violão Eu tô praticando Uh, quero ver Escuta Eu quero escutar, vai Não deu pra ver nada Desafinado Ah, tô vendo Mas... Ué, peraí Um, dois, três Um, dois, três, quatro Ué O que você tá contando? Tá faltando um animatronic no palco, chefe Será que roubaram? Ai Não, não, não Calma, calma, calma Pode ficar tranquilo Fui eu que alterei Vem cá Alterou? Alterou o quê? Vem cá, eu vou te mostrar O quê? Por que você deixou ela do lado do Foxy? Ah, eu pensei que formaria um casal bacana Ah, pensando Parando pra pensar Parece que eles É, eles são iguais também, né? Eles parecem muito iguais, ó É, eles parecem muito iguais A diferença é que esse daqui tem um gancho É meio pirata e tudo mais Mas é bom que dá aquele clima do tipo Ah, nem o tempo pode É Pode separar o amor Alguma coisa assim, né? Por quê? É, eu acho que é isso mesmo, Jeff Ah, ainda bem Porque eu pensei que eu tava delirando já Bom Se não tem mais nada pra dizer Eu estou indo embora Tá bom, mas você disse que vai ficar temporário, né? É, só temporário Até eu pensar em alguém pra colocar lá Porque também eu não posso deixar esse espaço vazio, não é? Ah, é mesmo Nossa, é Ah, chefe Tem mais uma coisa que eu tenho que pedir pra você Não vai pedir aumento, né? Eu preciso de um aumento, chefe Por que você precisa de um aumento? Por quê? Se você me der uma Se você me der uma boa desculpa Eu posso pensar no caso Ah, tá bom, tá bom Ah, por que eu Já sei Porque Eu estou correndo risco de vida aqui Eu preciso de um salário muito bom pra Pra manter a minha saúde em dia Peraí, você tá correndo risco de vida aqui? Sim Ah, ainda bem que você falou isso Não se preocupe Eu vou reforçar Eu vou reforçar as portas ali Vou descontar do seu salário O quê? Você vai ter falado O chefe É pra você segurar a sua vida Não era pra isso que você ia usar o seu salário? Então Não Ah, cara Eu só acabei piorando as coisas Ah, eu fui tentar Conseguir um aumento Mas eu acho que eu acabei ganhando desconto no meu salário Como que pode isso? Ah, e agora Como que eu vou comprar um novo poçante? Eu vou chorar Ah, porque o meu chefe foi tirar um aumento Eu sou tão legal ganhar um aumento Porque ele não pode me dar um aumento toda semana Isso ia ser tão bom Ai, tô até triste com isso Ai Agora eu vou ter que trabalhar de mau gosto De mau gosto Ô, Fox Toda vez é isso Toda santa vez O Fox O Fox faz isso, Fox Ué, cadê? Ele vai passar aqui agora Tenho certeza Fox 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 Ah, tá aqui, tá aqui Ai Oi, Fox Mas por que você tava passando assim Ou distraído Cantarola Ah, é que eu tava ouvindo um carinha de vermelho cantando E eu gostei da musiquinha Ah Ah, entendi Entendi, entendi É, era algo assim Mas Tá bom É meio que isso Mas Você viu quem é a sua nova dupla agora? É De pau Olha Eu sou aqui pra você O que? Ela quer ser bonitinha Viu? O que? Você já esqueceu o Domingo? É Que O caso não é isso O caso é que Tipo Quanto mais eu tenho que lembrar dela Mais eu fico Meio magoado E aquele outro Fica me batendo Não de verdade Mas verbalmente Não Outro Foxy É, pior que é mesmo Ah, ele não tem sentido Sei lá Tentar procurar uma felicidade pra mim Ah E talvez possa ser o Phantom Foxy Phantom Foxy? Ah, esse é o nome? Sim Ah, que legal Ah, fica bacana se ela aparecesse agora, né? É Ela deve estar fazendo alguma coisa Mas Fingiu Por que você tá com essa voz? Foxy Ai Foxy Ele tá Você tá com vergonha Foxy Fala oi Que do bom Me ajuda Foxy Entra aqui, entra aqui Rápido Vem, vem, vem Peraí, peraí Phantom Foxy Eu preciso ter uma conversa De Homem pra homem aqui Ó O que que é isso, Foxy? Que você não tá conseguindo falar Uma palavra perto dela Que? 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 Nada a ver, Foxy Relaxa, relaxa Só Pensa como se ela fosse eu E conversa normal com ela, ok? Eu tenho que chamar ela de Vigia Não, eu tenho que chamar ela de Foxy Ou de Funtime Aham Não, não deixa ela entrar aqui dentro Ah, por que não? Porque eu não sei se ela ainda é de confiança Ou ele Porque a voz dele é Outra É, mas que Tem nada a ver Tá, nada a ver Tá, tá bom Chama ela pelo nome Entende Mas tenta chamar de Foxy Ele travou de novo O que? O que você aconteceu com ele? Tá, tá, tá Tá, mas que voz é essa Que você tá fazendo? Eu sei a sua voz verdadeira Você falou comigo no primeiro dia Que voz? A sua voz normal Você tá afirando a sua voz Não Certeza absoluta Não Ah, isso me deixa cada vez mais com raiva Você tá afirando Ih, rapaz Eu acho que a coisa vai ficar feia daqui a pouco O que você disse? Onde é que ele tá? É Meio que, né? Ué, não tô vendo Onde é que ele tá? Eu acho que É o outro O outro Foxy Cadê ele? Cadê ele? Vai aparecer aqui Onde é que ele tá? O Foxy aqui! Tudo bem Ah Ah E aí Tudo bem? Ué Ah Então deve ser você Ué Ué Era só isso? O que? Que era só isso? Eu pensei que ia ter mais coisa Mais coisa aonde? É que Tá, olha licenciada, por favor É que É É que o outro tava dizendo Que viu alguém E tava deixando ele bem velho E tudo mais Mas eu pensei que ia ser mais Alguém mais um pouco competente Não era? Que? Ih, rapaz Quem tá zoando aqui, ô? Ah Vai Zona alguém aqui, ô? Peraí Eu sabia que a voz Tá me zoando? Peraí, você é um homem Peraí Vou quebrar sua cara Peraí Ele é um homem? Peraí Tá bom É homem mesmo Então Peraí Se ele é homem É pra provar que é homem Peraí O outro tá gostando De uma mulher Que na verdade é homem Que é homem Que parece mulher Que ele tava gostando Pra achar que é mulher Mas é homem Eu buguei ele O que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada Me explica, vixinha É meio que assim Essa a voz agora É a voz normal dele Mas quando ele chegou perto do outro foco Parece que ele mudou a voz Que mentira Eu tô sendo meu Não, você deixou a voz um pouco mais fina Parecendo de menina Não, nada a ver Claro que sim Eu odeio esse cara Eu não tenho a cara desse maluco não Por quê? Porque eu não gosto dele Ah Como se alguém fosse gostar de mim É assim que eu provoco O medo das pessoas Do que que você tá rindo, palhaço? Tá vendo algum palhaço aqui? Não Nenhum Mas isso Nenhum? Então abre a porta Pra eu mostrar a cara de palhaço Que eu vou deixar pra você Nada Foi nada não Acho que até o Funtime Fox Tá dando risada disso O que? Tá dando risada do quê? Esse bovocô daqui Não deve Não tem história nenhuma pra contar Eu não vou ficar com esse cara não Esse cara tá mentindo Eu vou embora isso aqui Senão não vou aguentar não Que Ele saiu correndo Ele Você fez Ele dá muita risada Eu fiz ele dar risada? Tá achando que eu tenho um cara de palhaço aqui É pra fazer outro ficar rindo? Você falou que ninguém gosta de você É E assim é bom Por quê? Ele é assim Imagina só Ah Eu gosto muito do Fox Eu vou ficar do lado dele Ah Que praga Meu Deus do céu Eu não ia aguentar um segundo Se todo mundo gostasse de mim Ah Entendi Então é porque Você não gosta das pessoas mesmo Por isso que as pessoas não gostam de você também É E é bom que se mantém assim Porque vai que fica nessa coisa de flu flu Que nem você Marica aí Que se esconde atrás do vidro Eu Aqui é segurança Mas tá bom Já chega de enrolação E vai lá procurar o O Fox Bonzinho Que eu tenho certeza Que ele voltou pro palco dele E eu vou estar escondido por ali Certeza É Eu tenho que conversar com ele Sobre essa coisa de É homem que não é homem Que parece mulher Mas não é mulher É Tenta falar a verdade pra ele Tá Vai lá Eu acho que Eu acho que ele tava ficando cada vez um pouco mais confuso Mas que que foi isso Ele deu Um agora falando que ninguém gosta dele E que sei lá o que Tá O que importa agora é que Por que O Phantom Fox Fez essa voz Perto do Fox Bonzinho É Eu acho que ele foi